Pra você que tá procurando instrumentos usados, todos revisados, com aquela qualidade que Shopping oferece pra você, que toca o instrumento, vem, vem porque aqui você vai encontrar, gente, é muito fácil chegar. Eles facilitam em 7 vezes sem juros, no cartão ou no cheque, primeira no ato e você pode vir porque você vai fazer a festa assim. Praça do Correio, o telefone é 3339000, é só correr.